Olá pessoal, esse é o curso técnico Transações Imobiliárias, essa é a disciplina Economia e Mercado. Eu sou o professor Fernão Ferreira, sou economista, mestre em administração, e a gente vai estar trabalhando com o livro digital de vocês a respeito da disciplina, o tópico Setor Externo. Então bem pessoal, o que vem a ser o Setor Externo? Como a própria frase diz, não é o Setor Interno. E o que viria a ser o Setor Interno? O Setor Interno é a economia doméstica, a economia nacional, a economia de um Estado-nação, a economia no país em que você vive. E o Setor Externo seria todo o externo a essa economia. Só que em tempos de globalização econômica, e não somente a globalização econômica, cada vez mais é difícil a gente estar distinguindo aquilo que unicamente é do Setor Interno e aquilo que unicamente é do Setor Externo. Mas essa divisão é muito importante, principalmente para a contabilização das contas nacionais e outras contas. Pois bem pessoal, o que a gente vai falar nesse tópico de Setor Externo? A gente vai tratar basicamente de três assuntos. Um assunto é o balanço de pagamentos. O outro assunto é a chamada taxa de câmbio. E o outro assunto a gente vai estar apontando aí para vocês quais são os organismos internacionais. Pois bem, falando sobre o balanço de pagamentos, o que viria a ser o balanço de pagamentos? Como o balanço na contabilidade que a gente faz de cada empresa, na economia nacional, na administração pública de um país, a gente também tem vários balanços. Não somente na hora que a gente está contabilizando aí o nosso produto interno bruto, que é o PIB, mas também referente ao Setor Externo. Então, o que seria o balanço de pagamentos? Ele seria o registro estatístico contabilístico, como todo o balanço, só que de todas as transações econômicas realizadas entre os residentes de um país, no caso o nosso, com os residentes de outros países. E no caso seria o total mesmo. E o balanço de pagamentos, ele se subdivide em algumas contas. São essas contas, a balança comercial, a balança de serviços e as transações unilaterais. Dessas três contas, a mais famosa, a mais popular, que a gente vê inclusive o Jornal Nacional divulgando para a gente semanalmente, às vezes mensalmente, é a balança comercial. Lembrando que numa periodicidade curta, como semanalmente, é em época de alguma conturbação econômica, algum ciclo mais curto. E o que seria a balança comercial? A balança comercial seria o resultado entre tudo que a gente exporta e tudo aquilo que a gente importa. Quando a gente exportar mais do que importar, então a gente tem o que a gente chama de um superávit na balança comercial. Significa que a gente fechou com um saldo positivo. Vendemos mais do que compramos. E essa venda e essa compra são com todos os países aos quais o Brasil tem relações comerciais. O que seria o balanço de serviços? Ao contrário da balança comercial, que ela visa mais bens e produtos, o balanço de serviços seria uma balança comercial, mas do setor de serviços. Aí você diria assim, mas que tipo de serviços? Serviços, nesse caso, mais financeiros. Como uma questão de empréstimos, seguros, financiamentos, serviços de assessoria, esse tipo de serviços. E temos aqui as contas referentes às transferências unilaterais. A gente pode estar se perguntando, mas o que seriam essas transferências unilaterais? Se é unilateral ou que não é de mão dupla. Então é uma transferência que só vai. Ela seria doações e envio de dinheiro. Por exemplo, remessa ao exterior. Eu não sei se vocês já fizeram uma remessa ao exterior, mas funciona mais ou menos assim. Você precisa mandar dinheiro para uma pessoa que está fora do Brasil. E como que você manda esse dinheiro? Você não pode fazer uma transferência normal, como um DOC, uma TED ou uma TEF. Você tem que fazer uma transferência que tem esse nome, remessa ao exterior. É o nome da transferência. E entra aqui nessas contas aqui, transferências unilaterais. Então, por exemplo, você quer mandar um dinheiro para um ente querido ou para uma pessoa, e esse dinheiro tem um valor, de certa forma, significante. Por exemplo, você quer mandar o equivalente a R$8.000, você precisa fazer uma transferência dessa. Então, doações e esse tipo de envio, que a gente chama de unilateral, formam as transferências unilaterais. Pois bem, essas três contas, esses dois balanços mais as transferências, eles formam a conta que a gente chama de balanço de transferências correntes. Porque eles são correntes, eles têm toda uma dinâmica. A parte dessas contas, a gente tem o que a gente chama de balanço de capitais. E o que seria esse balanço de capitais, que seria o excedente? Seriam transações que produzem variação de ativo e passivo externo. E como assim? Isso é muito fácil. Seria basicamente o balanço que a gente verifica se o Brasil é credor ou devedor em relação a uma outra economia, uma economia externa a ele. Dando seguimento, então, pessoal, vamos tratar do nosso segundo tema nesse tópico, dentro de setor externo, que é a taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, ela é muito simples. Muito simples. O que seria a taxa de câmbio? A taxa de câmbio seria aquela diferença, aquela mensuração entre uma moeda e outra. Em linhas gerais, é uma medida de conversão da moeda nossa, nossa moeda doméstica, em relação a uma moeda estrangeira. E ela é função de algumas relações econômicas. Então, por exemplo assim, bom, um dólar compra dois reais. Dando um exemplo, se um dólar compra dois reais e um real compra dois pesos, logo, um dólar, se tudo fosse mais constante, compraria quatro pesos. E isso é uma taxa de câmbio. A gente sabe que as economias são interligadas. É essa a diferença. Como a gente sabe que o comércio internacional, geralmente, ele é regrado em dólar, salvo alguns acordos de blocos econômicos, é importante a gente saber essa relação da nossa moeda durante o dólar. Afinal de contas, o comércio internacional, quando eu vendo ou compro alguma coisa, isso tem que ser feito em dólar. Então, a taxa de câmbio é muito simples. Em relação aos organismos internacionais, os principais, para a gente estar sabendo aqui, que a gente não pode esquecer, é o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio, a OMC. E qual é a diferença dentre esses três, no sentido de qual a função de cada um? Bom, vamos começar de baixo para cima. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela surgiu para estar regulamentando o comércio internacional entre as nações, entre as economias, no sentido de não haver distorções. Então, por exemplo, se eu tenho um problema numa negociação de comércio internacional, é na OMC, por exemplo, que eu vou buscar refúgio para eu estar recorrendo disso, numa corte internacional. Então, a OMC, ela regulamenta as instituições e, digamos assim, as leis. Ela regra o comércio internacional. Olha, determinado país está praticando dumping, determinado país está subsidiando determinado setor para que ele quebre o outro numa relação comercial. Então, a OMC, ela atua nesse sentido. O Fundo Monetário Internacional é onde você busca recursos, financiamentos. Mas, no caso, ele não é direcionado como o Banco Mundial. O Banco Mundial, ele tem uma preocupação com o desenvolvimento e o bem-estar das nações. Então, geralmente, você busca financiamento para ações de infraestrutura, de combate a tragédias. Às vezes, o Banco Mundial não faz financiamento, ele faz doação. Quando ele faz doação, ele tem determinados requisitos que ele cobra, ele tem agentes envolvidos para estar fiscalizando isso. Então, o Banco Mundial tem esse compromisso com o desenvolvimento e com o desenvolvimento sustentável. Então, se você tem ações sustentáveis, se você tem bons indicadores da questão ambiental do seu país, por exemplo, você tem muitos benefícios no Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional, apesar desse nome, teria mais o sentido literal da palavra Banco Mundial. É onde você busca recursos externos, por exemplo, para estar financiando, a exemplo, uma campanha de guerra, como aconteceu no Brasil no passado, ou outros tipos de coisas, porque todo mundo sabe que guerra não é uma coisa muito boa. Então, pessoal, basicamente, o nosso tópico sobre setor externo é isso. É o balanço de pagamentos, é a taxa de câmbio e os organismos internacionais. Essa foi a aula de hoje, para você estar revisando, no livro digital de vocês, na unidade 2, esse tópico você encontra na página 34 à página 36. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se encontra nos próximos encontros. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.